O Rio Grande do Sul é o berço da Gerdau, a maior empresa brasileira produtora de aço. A história da empresa começou em Porto Alegre, em 1901, em uma pequena fábrica familiar de pregos, fruto do pioneirismo empreendedor do imigrante alemão João Gerdau. Em mais de 123 anos de história, a Gerdau expandiu as operações nas Américas, focando na produção de aços planos, longos e especiais. Do Brasil para o mundo, está também na Argentina, Uruguai, Peru, Canadá, México e Estados Unidos, empregando cerca de 30 mil pessoas. Mas como é feito o aço da Gerdau? Ela é a maior recicladora de sucata ferrosa da América Latina. E 71% do aço que produz vem da reciclagem de sucata, num processo de baixa emissão de gases de efeito estufa. Em sua matriz de produção sustentável, tem uma base florestal em Minas Gerais para a produção de carvão vegetal em substituição ao carvão mineral. São mais de 250 mil hectares, sendo 90 mil de mata nativa, uma área equivalente a três vezes a capital mineira Belo Horizonte. No Brasil, a Gerdau produz aço no Rio Grande do Sul, Ceará, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. É aqui que está sua maior usina no mundo, em ouro branco. Em diversas cidades, também está com a comercial Gerdau, distribuidora própria de produtos. Você conhecia essas informações sobre esta empresa brasileira centenária? Conta aqui nos comentários e compartilhe este vídeo.